Vamos voltar ao vivo lá da nossa ponte, Ercílio Luz, vamos voltar com a Fábio Pazza que está lá e traz detalhes para a gente sobre esse dia lindo, olha que enquadramento o Cacá hoje está inspirado, hein Fábio Pazza? Inspiradíssimo, eu cheguei até a sentar aqui porque hoje é um dia para a gente tirar um tempinho realmente, parar um pouquinho aquela correria e apreciar a magnitude e a beleza dela, da aniversariante do dia A nossa nova senhora, porque está revitalizada, reformada, reforçada, depois de anos passando por uma manutenção, por uma reforma, agora voltou a receber os carros, receber os ônibus, os pedestres, a ponte Ercílio Luz Que há 95 anos, emoldura lindamente o cenário aqui da capital catarinense, é um símbolo, é um símbolo de mobilidade, é um símbolo de evolução, à medida que ligou ilha e continente E para a gente que mora aqui, é um presente diário poder vislumbrar ela na paisagem O Alexandre Mendonça, que é um exímio contador de histórias, preparou um material especial para homenagear a ponte Ercílio Luz nesse dia de aniversário Eu sentadinha daqui vou apreciar a beleza dela, você aí de casa, senta no sofá, pega o cafezinho e aprecia essa bela reportagem Você não deve ter visto, mas já aconteceu de tudo nessa ponte, desde a inauguração em maio de 1926 Foi cenário de filme, de documentário, de encontros amorosos, pedidos de casamento, de campanhas solidárias Lugar de onde um homem se tornou herói, saltando para resgatar duas meninas que poderiam ter se afogado embaixo da ponte Local onde o seu José Ruiz fez carreira, supervisionando toda a transformação da ponte desde os anos 50 Aquelas queimadas que aconteciam, né? Porque pegava fogo na madeira Então a gente tinha que ir lá correndo, chegava lá com uma caneca, um balde Mas alguém se feriu num desses incêndios, não? Não, não, nada, o senhor saiba não É um local onde pessoas se conheceram, vidas se cruzaram E certamente quem nasceu na ilha ou no continente tem pelo menos uma história para contar Comecei a passar pela ponte na época quando eu era chofer de praça, hoje taxista, com o forno 48 Eu trabalhava na praça 15, onde desce um correio e hoje sobe Aliás, uma estrutura de aço como essa também envelhece Uma pequena fissura numa das barras de olhau fez a ponte ser interditada por quase 30 anos Mas ela foi resistindo, aos bons e maus tempos, a vários governantes Sempre com a mesma beleza e atraindo turistas de várias partes do Brasil e do mundo Foram anos de muitos contratos feitos e desfeitos Milhões de investimentos e centenas de trabalhadores envolvidos Mas foi em 2019, depois de muita espera e até esperanças perdidas Que começou a contagem regressiva para a reabertura da ponte Ao longo de três meses antes da reinauguração, em dezembro de 2019 A NDTV produziu uma série de reportagens Resgatando todas as histórias que poderiam ser contadas sobre esse ilusivo Até a grande reabertura ao vivo durante o Balanço Geral Estamos de volta ao vivo de um lugar que simplesmente será, a partir de hoje, ainda mais inesquecível Direto da velha senhora, a reinauguração da ponte Ercílio Luz Nunca tinha passado, sempre quis passar, quando morei aqui há muitos anos atrás Mas era fechada para pedestre, então não dava para passar E é uma emoção muito grande, muito grande estar passando aqui Porque a história da cidade é um marco, é o cartão postal de Florianópolis Para a gente que mora aqui, sabe o quanto é importante Não só pela questão da mobilidade, mas pela história dessa ponte que é linda É legal, é um choro de alegria É um choro de alegria Agora, com 95 anos de existência, a Ercílio Luz tem o desafio de permanecer algumas décadas Sem grandes reformas O governo garante que uma empresa de manutenção vai ser contratada nos próximos meses Agora, o importante é que aquele risco de desabar que muitos tinham medo não existe mais Desde a reabertura, há um ano e meio, uma nova geração passou a atravessar os seus mais de 800 metros de pista Como se tivessem ganhado mesmo uma nova ponte Por isso, a gente espera que novas histórias sejam contadas no futuro E que venha 2026, o ano do centenário da ponte Ercílio Luz E a gente, com certeza, vai estar aqui para testemunhar Para testemunhar, para contar as novas histórias que envolvem a ponte Ercílio Luz E para continuar se deslumbrando com essa beleza E não cansa, a gente não cansa de ver tanta beleza Apenas um detalhe em relação à reportagem que vocês acompanharam Talvez vocês repararam que o Alexandre Mendonça e os entrevistados estavam sem máscara Porque todo esse material foi produzido antes da reabertura da ponte Em dezembro de 2019, quando ainda não tínhamos essa situação de pandemia por aqui Material lindíssimo, quanta história nessa ponte E quanta história ainda tem por vir Eu confesso, quando tive a oportunidade de passar a pé gravando reportagens E depois passar pela primeira vez de carro No dia em que o trânsito foi liberado Um friozinho na barriga, uma sensação deliciosa Madu, imagino que você já tenha experimentado A gente tem que exaltar a beleza do nosso cartão postal todos os dias Com certeza, Fábio Pazza Sempre que passo na ponte tenho essa sensação de felicidade Por ter essa ponte linda e de pé aqui na nossa ilha Valeu, Fábio Pazza Obrigada pela linda participação Ótimo dia de trabalho para você Fábio Pazza